Luisa Sainz a confirma fim de namoro com Vitão e cita a pressão e ataques, tudo isso me dói. Acabou. Luisa Sainz a confirmou nesta sexta-feira que chegou ao fim o seu namoro com o cantor Vitão. No anúncio, ela lamentou a pressão e a onda de ataques que os dois vêm sofrendo nas redes sociais. Eles estavam juntos há pouco mais de um ano. Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês não imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser bem longe de mim, disse a cantora ao site Hugo Gloss. Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas, lamentou. Ela seguiu o desabafo fazendo um apelo, fiz o que pude para manter o relacionamento e tenho certeza que ele também. Mas talvez vocês só parem a partir de agora. Aos meus fãs, peço que não ataquem ele. Vitor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento. As especulações sobre o término estavam rolando há uma semana, logo após Vinderson Nunes, ex-marido de Salsa, anunciar o fim do noivado com Maria Lina. Desde então, os cantores vinham sofrendo ataques nas redes sociais. Vitão chegou a apagar as fotos com Luísa e a rebater comentários maldosos nas web. Vão fugir. Vão fugir. Sabe subter machenáveis mulheresulpos nas corei-seiras fr dirt CDs e expor adaptenências.